Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar a rotina da minha bebê e bora E eu vou mostrar pra vocês Vou lá pegar ela Vou acelerar o que? Vou pegar Ah, eu peguei a boneca Então eu já peguei a boneca Olha como ela é linda Hummm Coisa mais fofa do mundo Gente, eu não tenho cabelo Enfim, então Espero que vocês tenham gostado Deem corações e se comentem Tchau, até a parte 2 Música 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 Obrigado.